Estamos aqui para apresentar os pratos que foram feitos agora. Aqui temos um... Vem comigo, vem! O arroz da... Alamita, com tomatezinho, com tempero do alma, que ele colocou aqui um... Só temperou com orégano e azeite. A saladinha... Fala pra mim o tempero que você colocou na salada. A salada foi com pimenta calabresa, azeite e sol. Agora, esse detalhe aqui é pra que as crianças também tenham vontade de desfrutar desse ali, né? Vem aqui no prato os esmiles, que são as batatinhas esmiles, né? Que se eu não me engano vejo na Pizza Hut, foi lá que eu comprei uma vez. Os franguinhos... Os frangos crus, né? Porque faz bem. Faz bem. E... Pocacola. Vamos blindar e boa pimenta, galera. É isso aí, é mais um programa. É o nosso primeiro programa de estreia. Fica com as suas coisas dando seus sinais. Uma boa tarde e um ótimo domingo pra vocês. Tchau.